Como ocultar aplicativos no Android. Ocultando aplicativos em dispositivos Samsung. Abra o app Configurações. Do Android. Ele é representado pelo ícone de uma engrenagem. Small URL. HTTPS. www.wikihow.com Barra Images Underscore em barra 6 barra 6 8 barra Android 7 settings ponto png. Big URL. HTTPS. www.wikihow.com Barra Images barra thumb barra 6 barra 6 8 barra Android 7 settings ponto png. Barra 3 0 px if em Android. 7 settings ponto png. Small UI. DTH. 460. Small Height. 460. Big Width. 30. Big Height. 30. Licensing. Menor que div class igual a. MW Parcer Output. Maior que menor que. Div maior que. Na lista de aplicativos. Através desse método. Os apps serão ocultados da tela inicial e da lista de apps nos smartphones Samsung Galaxy Tablets. Com Android Pie. Android 9.0. E posteriores. Encontre a opção com o ícone de um sol. Denominada visor. Selecione a. Toque em tela inicial. Desça a tela e opte por ocultar aplicativos. Quase ao fim da página. Selecione o ícone de todos os aplicativos que devem ficar ocultos. É possível fazer isso com um ou mais programas. Toque em concluído. No fim da página. Todos os programas escolhidos não aparecerão mais na tela inicial ou na lista de apps. Para que voltem a ser exibidos. Volte até a tela com. Ocultar aplicativos. E desmarque os ícones selecionados na parte de cima. Dessa janela. Ocultando apps em aparelhos Oneplus. Abra a lista de apps arrastando a tela inicial para cima. Nesse método. Você aprender a esconder os aplicativos da tela inicial do Oneplus e da lista de programas sem. Precisar desinstalar a luz. Arraste a tela para a direita. Acessando a pasta. Espaço oculto. Nessa área. Você pode armazenar os aplicativos que não deseja que apareçam na lista de apps. No canto direito superior da tela. Toque no ícone mais. Selecione os programas que deverão ser ocultados. Não há um número limite de apps para bloquear. Habilite uma senha. Opcional. Para que ninguém chegue até a pasta. Espaço oculto. Toque no ícone de três pontos. Canto direito superior da tela. E escolha. Habilitar senha. Forneça um número PIN ou crie um padrão para restringir o acesso à pasta. Salve a configuração tocando no ícone de visto. No canto direito superior da tela. Os programas ficarão escondidos na seção espaço oculto. Para que voltem a ser exibidos. Pasta ir até a espaço oculto e tocar em exibir. Toque e segure o dedo sobre um app e escolha. Exibir. Para que ele seja novamente colocado na lista. De aplicativos. Ocultando os aplicativos com o Nova Launcher. Instale o Nova Launcher no Android. Quem possui um smartphone ou tablet Android de outra marca poderá ocultar aplicativos com facilidade através do Nova Launcher. Uma ferramenta gratuita. Popular e bem avaliada. Ela está disponível na Play Store. Outras marcas podem ter a opção para ocultar os aplicativos. Consulte o manual do tablet ou smartphone para ver se é possível fazer isso sem instalar o Nova Launcher. Muitos outros inicializadores também oferecem o recurso de esconder programas. Como o Apex Launcher e o Heavy Launcher. Os passos serão parecidos com os do Nova. Mas não são idênticos. Toque e mantenha o dedo sobre uma área em branco na tela inicial. Um menu aparecerá. Escolha Settings. Preferências. Para acessar o menu de configuração do Nova Launcher. Também é possível chegar nessa tela tocando no ícone Nova Settings. Na lista de apps. Na parte superior do menu. Selecione App Drawer. Lista de apps. Role a tela para baixo e opte por Hide Apps. Ocultar aplicativos. Ele estará na seção. Apps. Defina quais programas ficarão escondidos. Ao tocar em cada um. Um sinal de visto será adicionado. O que significa que o app está selecionado. Automaticamente ocultando o da tela inicial e da lista de aplicativos. Para que eles apareçam de novo. Volte a essa tela e desmarque os itens. Desabilitando aplicativos pré-instalados. Abra o app Configurações do Android. Basta tocar no ícone de uma engrenagem. Small URL. HTTPS. www.wikihow.com Barra images underscore em barra 6 barra 6 8 barra android 7 settings ponto png. Big URL. HTTPS. www.wikihow.com Barra images barra thumb barra 6 barra 6 8 barra android 7 settings ponto png. Barra 3 0 px if em android 7 settings ponto png. Small UI. DTH. 460. Small height. 460. Big width. 30. Big height. 30. Licensing. Menor que div class igual a. MW parser output. Maior que menor que. Div maior que. Na bandeja de apps. Use esse método para não ver mais os programas que vieram já instalados no celular ou tablet. Esse método deve funcionar na maioria dos androides. Apenas com a diferença nos nomes dos menus e opções. Nem todos os aplicativos pré-instalados podem ser desabilitados. Ou seja. O método pode não dar certo em 100% das vezes. Toque em aplicativos ou aplicativos e notificações. O nome é diferente de acordo com o modelo do smartphone. Selecione a opção para mostrar todos os aplicativos. Ela deverá ser exibida na parte superior da tela. Em uma guia ou menu. De maneira que filtre os apps da lista. Ao encontrá-la. Toque nela para que todos os programas do computador sejam exibidos. Inclusive os do sistema. Usuários do Samsung Galaxy deverão tocar no menu suspenso. Todos. E selecionar. Habilitado. Pressione o ícone de três pontos. Canto direito superior do menu. E escolha. Mostrar apps do sistema. Para usuários do Google Pixel. Opte por. See all apps. Ver todos os apps. Toque no aplicativo a ser oculto. Algumas informações sobre ele serão exibidas. Selecione desabilitar. Caso essa opção não apareça. Pode ser necessário tocar em. Forçar parada. Primeiro. Veja. Também a subseção. Armazenamento. Se ainda assim não encontrar o. Desabilitar. É sinal de que o aplicativo não pode ser desativado. As vezes. O sistema poderá oferecer ao usuário que substitua o aplicativo com a versão de fábrica no momento. Que tentar desativá-lo. No entanto. Isso fará com que ele continue aparecendo na bandeja do sistema. Desabilitar um aplicativo bloqueia qualquer atualização que houver dele na Play Store. Os apps inativos estarão na seção. Desabilitados. Do menu. Apps.